Esse é um vídeo rápido. Esse aqui é um óculos FPV SJRG1. Ele é óculos e tem também regulagem de distância entre os olhos. Ele é um DVR, ele grava, tem cartão SD aqui, dá para gravar. E tem duas antenas, tem diversidade. Agora vamos para gravação. Deixa eu ver aqui se está fácil. Começou a gravar, está vendo? Funciona bem com DVR também. Pronto, parou a gravação. Se gostou, inscreva-se, dê joinha, compartilhe e comente. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Tchau.